Porque eu simplesmente vou ficar careca hoje Simples assim Gente, minha cabeça é tão pequena que até esses negócios de látex ficam grandes, gente Bom, então eu vou passar aqui tudo Vou esperar secar Este é o resultado Eu tô me achando linda Linda, linda, linda Gente, eu repito Eu acho muito bonito O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que você achou dessa amiga agora? Mais bonito do que o cabelo vermelho Você gostou, Maria? Você raspou? Gostei Gostou? Agora vamos mudar mais nas laces Tá show de bola, gente Tá todo mundo na sala? Então eu vou pegar a relação de geral Grava aí pra mim, Linda E aí, gente? Gente Que isso? Nossa Como assim? Ai, que da hora Primeiramente, bom dia É verdade, amor Atrás não deu Atrás não rolou, Vidir E a gente achando que ele ia pintar o cabelo de roxo, Fer Todo mundo achou que eu ia pintar o cabelo Eu achei eu careca Que loucura Deixa eu cumprimentar vocês Vocês nem me conhecem de cabelo Agora vocês não conhecem galera Tudo bem? Beleza Mas, vida, você é só meio, né? Que é só da metade pra frente, ó Migo, é que assim, fui eu que fiz, né? Mas ficou bom, amor Se vierte a menina fazer Fechou Que loucura Nossa, a gente achou Não, eu quero ver Porque isso aí vai doer pra tirar Porque cola na cabeça Nossa, com certeza Vai tirar Você não bate pra cabeça Tô perfeitiva Que? Nossa, Maria Você acreditou até agora? Não Você acreditou até agora? Não Maria do céu Ô, pior que eu sair de casa tava perfeitinho Agora começou a enrogar A Camila tá gravando a Camila Ai, vamos gravar a Camila, vem, 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 vem Vem, 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 vem Mano Tá chato Tá aparecendo? Aquelas bonecas de trocar peruca Muito velho Eu só troco a lei Tá muito bom Eu que fiz Você que fez? Eu que fiz Tô orgulhosa Eu fui tirar minha mega peruca Vem do céu Também é cheio de vida Eu amei muito Vem comigo É, muda toda a mente a pessoa, né? Como pode Muda absurdo Tudo Que tudo Que tudo, posso botar a mão Eles tão, ó, eles tão muito em choque Posso botar a mão O João gravando e eles até assim Nossa, mano Deixa eu ver, gente Que loucura Eu fiquei pensando o cara do Uber, né? Que eu entrei, eu entrei e tal Ai, imagina quando eu sair, assim O cara deve estar pensando Nossa, ela é uma farsa É Nossa, é verdade É uma farsa Ah, detalhe Que eu entrei no Uber errado, tá? Tinha um cara na frente do meu prédio Eu abri Ai ele Moça, eu não sou Uber não Ai eu Mas eu não entrei no Uber Errado Eu entrei no cara que não era Uber Ele tava te esperando a mulher, tá ligado? Não, o problema é se a mulher dele chega e você saindo do carro, tá ligado? Não Caralho Com uma câmera na mão Mano Fazendo uma pegadinha no carro Mas enfim Então galera, é o seguinte Vim aqui pro quarto Que eu vou ligar pra uma galera também A Bibi respondeu o meu story Que eu postei um aprontando Ela respondeu Então eu vou ligar pra ela Que ela já tá ligada nas coisas Você vai me ajudar? Fê, o que você tá achando? Amiga, muito estranho Eu tô me amando Eu tô me amando Ó, assim na câmera tá muito carecona Muito, né? Se você olha assim pra você aqui ó Eu fico, que gentilha Ou, você tem que ver a reação do Carlinhos Porque ele me viu descer do Uber Ele tava na frente do portão Ele me viu, ele ficou assim ó Travado Travado Preciso assistir esse vídeo só pra ver se é a reação do Carlinhos Ele é tudo Bom, então vamos ligar pra Bibi Bibiane Bibileiro Que isso? Gente, estourou tudo Uenta aí Que isso? Eu tô toda estourada Não tô entendendo nada Pera aí Pera aí Pera aí Que isso, gente? O que você pensa? Tô carequinha, amiga Você tá aprontando da vida? Gente, eu não tô entendendo porque tá estourando Tá reluzindo a minha careca? Eu acho que tá Ela tá aprontando na sua camiseta preta É, eu também acho Assim ó Aí ó Aí ó Nossa senhora Meu Deus, parece outra pessoa Outra pessoa, né mano? Eu fiquei chocada Eu tô, eu tô em chocada Olha, tá lustra em tudo Gente, o que você tá aprontando na vida? Ai, amiga Fiz um videozinho assim Eu adoro mudar, né? Você sabe que eu amo mudar Aí eu falei Ah, um dia eu botei o cabelo vermelho Um dia eu botei o cabelo moreno Eu falei Hoje eu quero ver como eu ficaria careca Mano, onde você escondeu o seu cabelo? Tá aqui Eu tirei o mega Ó Oi, cara Meu Deus O que é isso? Mas ficou bonita a careca, viu? Ô, eu adorei falando sério Eu acho que eu deveria postar essa tendência Né? Eu gostei também dos convidados Boa amor, então Beijo, queria gravar a tua reação Eu amei, eu amei Gente, seguinte Acabei de chegar em casa Pensei agora em outra pessoa que vai ficar em choque Que é o Artur Bicalho Tá aparecendo muito aqui no canal Então eu vou ligar pra ele agora Pra gente ver a reação dele Detalhe que o quê? Eu tô há mais de quatro horas Quatro horas nada Eu tô há mais de cinco horas Com esse negócio na minha cabeça Tentando falar com as pessoas Vou ligar pra ele agora Ô Que isso? Que isso? Tô careca Que isso? Você tá louca? Tô careca Porque eu decidi Que eu queria ficar careca, ué Que isso? Não é não É lace, senhora Lace? Uxi É uma campanha que você fez alguma coisa? É a Carol? É É a Carol? Gente, fica tão estranha assim Não, você fica bonita pra careca Mas assim Um vídeo Gente, eu vou falar, tá? Ó, eu que fiz Não dá pra ver daí? Não dá pra ver Você jura? Ai, adorei Eu que fiz Eu tô me achando artista plástica Nossa senhora Eu sempre quis me ver, careca Eu sempre quis me ver Quis me ver assim Parabéns E eu amei, juro A luz estourada assim É, pode ser Pode ser Aquelas, né? Ela é um bebê Esse é um nenencinho Vai ser recém-nascido É a bebê reborn É a bebê reborn Ah, então tá Eu queria ver a reação de você Adorei Saudades, beijo Saudades, beijo Deixa o like, rapaziada Gente, eu adorei a reação deles Não dava pra ver real Porque eu acho que deu uma estourada Bem na hora do vídeo Estourou por causa da minha blusa preta Igual da Bibi E aí, não deu pra ver Eu tô chocada É que se eu não tivesse contado Eles não teriam descoberto Eu não devia ter contado Aquelas, né? Pensando agora Amei, amei, amei Agora eu vou ligar Pra duas fofas, lindas, maravilhosas Gêmeas Ruivinhas Vocês já sabem quem é, né? Faz muito tempo que eu não vejo elas Tô morrendo de saudade delas Então já vou matar a saudade E ver a reação delas Maria Nicole E Maria Emanuele Meu Deus Oi Você é louca Mano, eu vi as histórias da Carol Um monte de cabelo no chão Eu achei que ela, sei lá Tinha cortado curtinho Então Cortei curtinho Ela tá gravando Eu tenho certeza que ela tá gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando a reação de vocês Meu Deus Eu não posso Eu já falei Posso? Já chamei uma do N Vocês gostaram? Ela fica até careca Que ódio Que ódio Ai vocês seriam diferentes Né? Essas lindas Ó É falso E o que eu fiz? Eu sou uma ótima artista plástica Vai dizer? Eu amei Nossa, mas não Ficou tudo Eu super imaginei aquela cor que eu curti Eu falei Nossa, vai ficar muito linda Aí ela foi lá e ficou careca Tipo, nada mais nada menos do que careca Mas enfim, né? A gente é linda A gente é maravilhosa Todas nós somos E ficamos de qualquer jeito Não é mesmo? Ficou linda igual Tanto de cabelo com ou sem Tá linda Ai, saudade de você Saudade Beijo Tchau Gente, a reação das pessoas é tudo Tudo, tudo, tudo Eu tô amando Amando demais E a última pessoa que não poderia faltar Vocês sabem que eu amo ver a reação dela em todas as coisas que eu faço aqui no canal Que é nada mais nada menos do que Julie Molina A última vez foi a coisa mais engraçada da vida Então vamos ligar pra ela aqui Oi, amiga Oi, amigas Tudo bem? Mentira Mentira O que você achou dessa amiga agora? Mais bonito do que o cabelo vermelho É tudo Amiga, eu tô chocada, tá? Que eu nunca na vida me imaginei assim E eu amei, de verdade É outra pessoa, né? É mentira Ah, Carol É mentira Eu sou uma... Tem coisa que você faça mais que eu vou acreditar e cair Amiga, mas não foi nem por mentira Foi de querer me ver, sabe? Tipo assim, é muito diferente, né? Muito, né? Muito, muito, muito E cadê a sua cabeça? Tipo assim, na verdade Cadê a sua cabeça? Minha cabeça tá aqui Amigo E aí eu tirei o Mega Olha, eu quero testar no teu Né? É, tudo Tudo Outra pessoa Eu amei Eu amei Mais do que o cabelo vermelho E você, amiga De verdade Ah, obrigada Eu quero, tipo, ter assim Então Sabe quando você colocou um brincão, assim É, eu pensei nisso Fazer um style, né? Tipo, bem... É Nossa, eu acho lindo também Tem que ficar bem gringona, assim Aham, aham, real Eu acho muito estiloso Ai, obrigada Amiga, eu amei, de verdade Ai, obrigada Quando eu for pra isso, você faz na minha cabeça Faço Fechou E, inclusive Você tem que conhecer, né, amiga? Pelo amor de Deus, né, gente? Tô te esperando aqui, com portas abertas Combinado Combinado Quando ela quiser Oxe, o convite é... Antes de eu entrar aqui, você já tava convidada? Eu já sabia de tudo, Brasil Beijo, beijo, beijo Tô morrendo de saudade de você Hoje eu fui mais fofinha Você foi, né? Beijo Beijo, amor Tchau É, realmente, hoje o Juli Molina foi muito mais querida Porque a última vez ela falou Nossa, amiga, tá horrível Mas, realmente, eu amei E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final, comenta a hashtag careca Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo Amo muito vocês Tchau